Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube, fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é sua chance. Eu também não vi o jogo. É, cara, o jogo é assim, é aquele negócio, o time, aquela coisa, o Flamengo tinha que se impor de perante o Botafogo, que jogou muito bem, claro, não jogou mal o Botafogo, mas assim, o gol do Ericsson, por exemplo, o Davi Luiz tinha que ter dado combate, não deu, o Arão tinha que ter tirado aquela... Tu viu, cara, a gente falou do Galo errar gol pra caralho, o Flamengo também errou gol pra caralho esse jogo. Mas o Gatito fez grande, mas aquele do Davi Luiz é brincadeira, aquele gol que o Davi Luiz perdeu. Porque o Flamengo pressionou a coisa, o Bruno Henrique jogou um absurdo nesse jogo, né? Aí a gente tem de novo o Isla ali sem fazer... Os defeitos, assim, os problemas que o Flamengo tem são exatamente os mesmos depois que o Jorge Jesus foi embora, que todos os técnicos têm. Aí o Paulo Souza tá aí esse tempão e nenhum problema foi resolvido. Mas peraí, então o Flamengo jogou melhor que o Botafogo? Eu acho que jogou. Então, cara, às vezes acontece, meu, o futebol, cara. Não, mas o problema tá acontecendo todo o jogo. Exatamente, esse é o problema. Aí eu tô entendendo o que ele tá querendo dizer. Assim, eu vi um dado que eu achava que não é... Que me preocupou, assim, que se eu fosse todo o Flamengo eu ia me preocupar também. Que é o seguinte, cara, o Flamengo com o Paulo Souza, contra times de elite da Série A, tem 33% de aproveitamento. É, é uma porcaria. Pô, 33% de aproveitamento é o rebaixamento de rebaixado. O time que é, né, com todo o respeito ao do geral. Não, mas é exatamente isso. Sim, exato. E isso, com certeza, entra o jogo contra os Fluminenses no Carioca, o caralho. E, assim, são jogos decisivos. A gente tá falando de jogos que, daqui a pouco, vai ser mata-mata na Libertadores. Exato. E, assim, pra cair fora perdendo pra um time do nível de elite da Série A, que pode pegar um sul-americano, é rapidinho. E aí você perde dinheiro, vai cair com certeza, porque se ele cair na Libertadores ele cai fora, não tem condição. E aí vira uma bola de neve. Aí é Jesus, não sei, Jesus é Fenerbahçe aí, quem vem? O Felipe Nascimento mandou, o JJ, JJ alugou apartamento na cabeça do Paulo Souza tão grande que você for ganhar. Triplex, Triplex, tá, pai? Não vi, como é que foi? Nossa, ele sentiu demais. Ele, desejando sucesso. Eu quero que ele tenha paz consigo mesmo. E boate que o staff ficou louco. Não, boate não, os caras tem que falar. O cara publicou uma nota. O empresário publicou uma nota. Mas aí, é o seguinte, voltando aqui, fazendo papel de advogado do diabo. Vem cá, o Paulo Souza tem todas as peças na mão pra botar o melhor Flamengo que ele pode? Tem isso também que a gente vai entrar nesse debate. Pô, se ele for lá no departamento médico, ele tem todas as peças. Dá pra jogar lá no futebolzinho de botão. Meter um fifim ali, um pés. Não, não, não. E aí, pode ser. Não, ainda vai ter o FIFA 23. Mas enfim, mas não tem todas as peças, cara. Não, mas eu concordo. O Santos tava machucado. Não, machucou agora. Machucou agora. Mas não jogou. Não, machucou no jogo. Não, não jogou no jogo, é. Não, assim, a gente fala do Neneca, mas claramente, assim, a gente sabe que a defesa do Flamengo não é a principal. O Pablo machucou de novo. O Pablo machucou. O Rodrigo Caio tem um problema crônico com esse departamento médico que não dá. Eu achei engraçado que eu vi hoje a matéria e era assim. O Rodrigo Caio só em defesa do departamento médico do Flamengo. Claro. Será que, você acha que ele é mais amigo da galera do departamento médico do que dos jogadores? Pô, não. Na comissão técnica, ele é mais do que, mais do departamento médico do que a comissão técnica. Não, isso aí eu toque. Aí o que acontece, quem tá? Ó, o Pablo machucado, o Gustavo Henrique machucado, o Léo Pereira, o Fabrício Bruno, a lesão ficou mais séria, não foi isso? Foi. Mais séria, ele tá seis meses fora. Ah, do Rodrigo Caio, fez a cirurgia pra recuperar, inflamou e piorou a lesão. O Rodrigo Caio, é... O Mateuzinho. Mateuzinho machucou. O Felipe Luiz machucou hoje. O Felipe Luiz machucou. O Felipe Luiz machucou. O Felipe Luiz machucou. O Felipe Luiz machucou também, né? Marinho. Marinho. Pedro. Pedro machucou também. Então assim, Vitinho, tá fora um tempo já. Pô, esse time no banco já ganha o brasileiro, pô. E é o drama que o São Paulo passou o ano passado. O Atlético começou a... Não começou a... Começou a ter lesão agora também. E olha só, eu não quero ser leviano, tá? Porque inclusive a gente conversou com dois médicos aqui e tal, e eles justamente ficar bolados que isso, que a imprensa fica falando dos departamentos médicos sem saber o que acontece lá dentro. Realmente, a gente não sabe o que acontece lá dentro. Mas os caras optam por não falar também. Eles optam por não falar. Inclusive saiu hoje isso, que a diretoria, atletas e departamento médico concordaram em não falar nada. Eu... Eu...